Claquete! Que susto! Deixa eu começar ali o programa. Cada vez que bate tem que falar claquete. Agora nós estamos com claquete, é muito chique, né? Você viu só? Estamos. Um abraço pra você que está acompanhando o canal Ideal. Está começando mais um Pode Falar. Acompanhe no Spotify e no Deezer também. Mais uma entrevista. Estamos começando. E hoje recebendo aqui o doutor Norival Júnior. Isso aí. E também a Cristina Imaraga. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Foi um prazer conversar com vocês aí. Chamo de Norival ou de Júnior? Pode chamar de Júnior, que eu acho mais fácil. Então pode ser Júnior. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. E eu aqui novamente, né? Eu e o Éder. Renovamos. Ah, bom dia. Eu fico aqui. A Cris e o Éder, eles vêm uma vez cada um aqui. E vai indo, né? Viu? Como eu tenho um negócio ali que está muito perto do ar-condicionado, acho que já vou chamar, fazer a minha telepatia aqui. Pra fazer um pedido pra nós comer alguma coisa durante a entrevista. Vamos fazer uma telepatia lá com o pessoal do Café do Mestre, né? Pronto. Já me respondeu o Felipe de lá agora, na minha telepatia. O que que vem? O que que vem? Deixa eu ver. Eu só vim pelo café, porque falaram que o café daqui era bom. Café vem. Vem, vem, café. Vem, café, vem, café. Pra acompanhar e descrever. Tem café? Que nem isso aqui ele vem. Tem café? Pode ser pão de queijo. Pode ser pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo, vem. Pode ver. O Bruno foi duas vezes lá e meandou lá e não pegou o negócio. O que? Você é minha telepatia. É que eu não expliquei antes também, né? Isso não combinou, cara. Não combinei, né? Não combinou. A nossa telepatia tá meio mal hoje, né? Muito obrigada. Muito obrigada, doutor. 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 Você não tava, né? Você não tava. E aí, doutor, gosta de um cafezinho? Ah, adoro café, cara. Tomam quantas? Umas três, quatro térmicas por dia? Não, na verdade, sim, Rodrigo. Eu não posso tomar muito café, porque eu sou uma pessoa agitada por natureza. Ah. É, então assim, eu tenho que escolher uma hora do dia pra tomar café. Geralmente de manhã, né? Depois da caminhada, exercício, porque agora eu tô... Diz que eu tô indo pra academia, né? Agora tá fit. Cara. Tá chegando o fim do ano que quer ficar. Não, na verdade... Fit. Não, na verdade foi uma coisa assim, né, cara? O médico falou assim, ó, negócio tem duas... Porque a gente só vai quando a água bate na bunda, né? Infelizmente, cara. Ah, então foi porque o médico falou... Cara, falou assim, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, cara. Ou tu vai, ou... Você vai pra outro caixa-prego. Entendeu? Muito bom. E aí, cara, eu tô... Aí eu escolho, né? Depois da caminhada, eu tomo café, enfim. E às vezes, uma e meia da tarde, aí a gente toma café. Depois eu não tomo mais. É, porque senão, como já é elétrico por natureza... Cara, e aí a minha mente é muito ativa, sabe, Rodrigo? E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque ela passa muita informação de muita coisa muito rápido, entende? Então a minha mente tá todo tempo lá, tá trabalhando. Ansioso? Acabo não sendo tão ansioso, porque eu já consegui canalizar, né? Pra um lado. Porque todo mundo que é pra alguma coisa, a gente tem que canalizar pra algum lugar. Sim, sim. E o meu negócio, eu canalizo pro que eu realmente gosto de fazer. Então eu consegui, sabe, levar pra onde que eu gosto de fazer a minha energia. E às vezes, desfocar o que realmente... Ah, isso aqui não dá certo. Aí que tá. Mas é difícil. Sim, exige um autoconhecimento e muito trabalho, né? É muita terapia. É. Entendo, entendo. É muita terapia. Mas eu também, com café, assim, eu não tomo, assim, livremente, né? Café, não tomo. Pior que eu não reparo mesmo. Não, café eu não tomo livremente. Eu escolho, assim, momentos para tomar café, pra degustar mesmo. Não aquela coisa de livre. Esse aqui, do Café do Mestre, falando em degustação de café... É muito bom. Não existe, né? Por isso que eu tô aqui tomando, né? A nossa, Café do Mestre, por ter mandado esse café maravilhoso pra nós. Muito obrigado pela caneca, tá, Café do Mestre. Mandaram pão de queijo aqui também. Felipe, toda a equipe aí do Café do Mestre, obrigado, hein? Você quer um café de verdade, delicioso, vá no Café do Mestre, aqui em Xancherê. Lá tem café de vários estilos lá, pra você poder aproveitar, degustar, café diferente. Inclusive, o pessoal até dá aula de café lá, né? Ah, isso é legal. O pessoal, ele dá aula da curso. Tem que aprender um pouquinho mais. É, eles fazem a torra do café, tudo lá. Vai lá e conversa com o pessoal, tem a máquina lá, é muito bacana. Café do Mestre, siga aí nas redes sociais. E não só isso, né? A comida lá do Café do Mestre é uma maravilha também, pra acompanhar um bom café. Nossa, momentos... Tudo é muito top. Doutor, é verdade que quando tá fazendo um clareamento, não pode tomar café? Cara, isso é um mito, você acredita, Rodrigo? É mito? Cara, é um mito, sabe por quê? Eu fui fazer mestrado, fui fazer, né? A gente fez uma pesquisa de mestrado, tá? E tinha uma colega que ela fez esse estudo lá na minha sala, sabe? E se poderia, não poderia. A gente fala assim, alimentação branca e alimentação normal, vamos supor, né? Que toda vez era assim, ó, você vai fazer clareamento, ah, você não come feijão, você não toma vinho, você não toma café. Molhos vermelhos. Molhos vermelhos, refrigerante, escolhe um que não tenha, né, um tipo de soda, que não tem tanto, né, como é que fala? Corante. Corante, obrigado por isso. E, beleza, e ela foi fazer esse estudo, né? E chegou no final ali, ela colocou o dente, misturou, colocou vinho. Vinho? Ah, vinho, é? Colocou ele em bebido e vinho, né? E colocou bebido em café e mais alguma outra coisa que eu não me lembro lá agora, de cabeça. Um experimento mesmo. Experimento real, tá? Tese de mestrado. E já tinham outros estudos que falavam que não, entendeu? E aí o outro, ela colocou numa água mesmo, destilada lá, que é uma água pura, né? Enfim. E no final, foi assim, ó, cara, 00001 lá, quase assim, a percepção de você fazer clareamento com alimentos, com corantes e sem corantes. Isso pra todos, não só pro café? Não só pro café. Porque o café e o vinho, né, outros corantes eram as coisas. Ela pegou um corante bem forte lá, que eu não vou lembrar. Mas enfim, não deu resultado, assim. Foi insignificativo no estudo, tá? E o que que tem efeito, então, agora? É, vamos começar. Agora fiquei curioso. O que que tem efeito pra amarelar o dente? Não, eu tô falando assim... Não, pera lá. Ah, tá. Ele me perguntou se quando você faz clareamento, você tem que... Ah, tá. Tá. Ah, colocamos os pingos nos is agora. É, a pergunta foi essa. Só pra esclarecer, doutor, porque assim, a gente chama o pessoal pra dar entrevista aqui, quando a gente quer fazer uma consulta, na verdade. Ah, entendi. Aí nós não queríamos pagar a consulta, né, nós chamamos a pessoa, vamos lá, entrevista lá no canal. Aí a gente chama o especialista. A gente chama e tira todas as dúvidas. Legal. É isso aí, é isso aí. Mas é um mito, né, cara? É um mito, assim, que, de verdade, até ontem a gente tava, realmente, falavam pro nosso paciente, não, sabe, não usar... No período que tá fazendo o clareamento. Ah, o clareamento. Mas no dia a dia ele tem efeito? Esses alimentos têm efeito no amarelamento? Porque assim, ó, Cris, hoje não tem alimento que não tenha corante, tá? Porque assim, eu vejo muito bem pela ortodontia. Hoje eu não uso mais, mas antigamente eu usava aquelas ligas de borracha, aquelas borrachinhas, sabe? E o pessoal colocava transparente, tá? Um aparelho, né? Sem brincadeira, Cris. De uma semana pra outra. Eu já usei? Ela ficava assim, ó... Amarela, laranja. 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 Laranja, entendeu? Eu nunca colocava transparente, porque ou muito clarinha, tipo, tinha umas branco, amarelinho, por causa disso. Exatamente. Um mês de intervalo pra fazer a manutenção... Cara, mas é questão de uma semana. Então o que acontece? Hoje é muita coisa industrializada, entendeu? E a cor, tudo liga o cérebro da gente, né? Ativa. Então o pessoal do marketing tá ligado. Se você colocar essa cor, vai atrair... A gente come com os olhos, né? Sim, sim, sim. Então... Tem pesquisa, né? Tem pesquisa. O negócio é maior do que a gente imagina. Então a gente come muito corante, tá? O que que acontece, Cris? A gente vai lá na... Quando a gente era mais novinho, que a gente tava, eu acho que na... Primeiro ano do segundo grau. Acho que nem mais é segundo grau, né, cara? Tô muito velho. Ensino médio? Agora, não sei o que que é, cara. Não sei. É a high school. Cara, no meu tempo. Na nossa época. Era segundo grau. Hoje é o Instituto Fundamental. É por aí. É mais ou menos. Ensino médio? Ensino médio. Ensino médio? Ensino médio. Muito obrigado. Ensino médio, acho que é. Aí, vai vendo. O Bruno sabe as coisas. Entreguei a idade aqui, né, cara? Não, pior. Daí a gente vai perceber que a gente é velho e que a gente não tem filho, né? Não tem filho, não tem filho. Porque não tem filho nessa idade, né? Não. E aí, tem aquela... Tem a questão de carbono, né? Que a gente tinha aquele negócio de covalência, cadeia de carbono, né? E, na verdade, o nosso cidadão tem a nossa formação de carbono. E os corantes vai ligando nesse carbono, que é a parte realmente. E aí, o que o clareamento faz? Ele tem volatilidade maior, é hidrogênio. Então, ele se liga mais fácil. Então, ele quebra a cor pra deixar o carbono, a cadeia de carbono do dente mais curta. E com isso, o dente fica mais branco, tá? Volta a sua cor normal, que era o dente virgem lá, quando ele rompeu na boca, tá? Então, o clareamento é essa a mágica que ele faz, tá? Nada mais é do que ele é mais volátil. Ele se liga e quebra as cadeias de corante lá do dente. Agora, normalmente, daí, então, todo alimento tem corante e vai escurecendo o dente. Aí, aliado com o cigarro, por exemplo, escurece a imagem. É, cigarro deixa uma outra coisa, né? Mas aí, o cigarro já tem, meu, volta duas coisas. A nicotina, né? Que é um, meu, ele amarela muito, né? E a temperatura do cigarro. Porque o cigarro, quando você coloca na boca e puxa, quem não fuma a primeira vez, tosse, né? Uma vez, meu amigo, até esses cigarros eletrônicos agora, a gente tava num bar e tal, meu amigo falou, deixa eu ver esse cigarro. E a hora que eu puxei, eu tossi, cara. Porque a temperatura do cigarro normal, assim, a 180 graus, se eu não tô enganado, uma coisa assim. É muito forte, cara. Porque, imagina, você tá com uma brasa aqui e isso esquenta o dente e aí fortalece o negócio diferente. Daí, é outra, outras coisas, entendeu? Que vai cozinar no dente. Né? Viu só? É, o cigarro é complexo. Mas falando, acho que essa questão é muito de estética, né? Mas mudou muito os tratamentos também. A gente comentava do aparelho agora. Nossa, é uma transformação, né? Essa parte estética do dente, né? Exatamente, Cris. Hoje em dia, a gente tá muito... O dentista tá voltando muito pro 3D. Eu acho que todo mundo tá voltando pro lado digital, né? Hoje, o aparelho, assim, que eu vejo mais rápido e mais tecnológico, ele é como uma plaquinha, né? Ele é invisível. Então, ele não atrapalha. Ele é feito antes no computador. Então, não tem só o... Tem o profissional. E a gente usa também da inteligência artificial do programa, né? Porque já... Ele já assimila, né? Vamos por causa do Rodrigo. Às vezes, é mais diferente. Já tem quantos casos que tá naquele sistema. Então, tem o profissional ainda mais... Tem mais inteligência artificial pra fazer o melhor tratamento pra ele. Nossa, é tecnologia. É tecnologia. É. É 3D, né? A gente tá voltando muito pra essa área. Legal, mas uma vez, eu não sei se era porque não tinha ou o quê, mas, por exemplo, o pai sempre fala, uma vez ninguém usava aparelho, agora todo mundo usa aparelho, não sei o quê, mas era porque não tinha, porque o pessoal não tinha dente reto lá e depois começou a nascer com dente torto. Na verdade, nem tinha dente, né, Rodrigo? É. Cara, é... É, mas é. Porque, assim, ó, eu vou falar pra você, é naquela época, não é aquela época, não é a época dos nossos pais, né? Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, e não tinha tanto profissionais de odontologia como tem hoje no mercado. O nosso país é o melhor dentista do mundo, tá aqui, cara. A nossa profissão é reconhecida no mundo inteiro. Sim. Mas bem, só isso, a gente tinha uma cultura do extrair também muito grande. Exatamente. Eu lembro a minha mãe contar uma história de ela, assim, com ter uma cara e no dente, e extrair o dente, o dente da frente, assim, com 15 anos, e colocar um dente de ouro que o dentista queria colocar hoje, isso é incontrolível. Existe mais, né? Existe mais, né? O dente de ouro, né? Uma vez era moda, né? O dente de ouro, né? A cara sorria... Ela chorava muito, chorava muito, ela não queria. Imagina, né? Uma moça de 15 anos arrancar o dente da frente. Cara, quantas pessoas eu escuto lá hoje que de 15, 16 anos o pai deu de presente pra ela? Uma dentadura. Uma dentadura. Meu Deus. Cara, e assim, ó, não é um... Se eu filmar e contar a história dos bastidores, assim, cara, as histórias se repete, Rodrigo, entendeu? Enfim, e é assim, complicado, cara. Imagina só. A pessoa... Tem histórias mais bizarras do que isso? De que extrair todos os dentes e dar de presente uma dentadura? Meu Deus. Não, eu acho que... Não, enfim, mas era normal, Cris. Era uma... Era normal, né? As pessoas... Era como se fosse moda hoje colocar lente de contato, entendeu? Sim. Cara, vai lá e vamos tirar todos os seus dentes e vamos colocar que vai ficar retinho e você nunca mais vai ter dor de dente, né, cara? E falando dessa moda da lente de contato, agora eu fiquei curiosa. Ela não prejudica o dente? Cris, assim, ó, tem que ser indicado, né? Tem algumas técnicas pra fazer. Então, assim, não é todo profissional que tá capacitado com isso pra fazer, tá bom? Porque, às vezes, você tem um dente legal, um clareamento já resolve a situação, entendeu? Tem casos e casos. Tem casos que realmente é indicado. O cara fez um tratamento de canal, ou o dente realmente tem formas diferentes, ou os dentes, às vezes, é curtinho demais, entendeu? Então, assim, e tem idades também pra fazer, né? Às vezes, quando uma pessoa é muito nova, dentro do dente tem uma polpa, sabe? Onde que enerva e faz toda a mineração. Quando a gente é novinha, essa polpa é muita evidência. Ela tá em atividade ainda. Ela tá promovendo dentina, tá fazendo com o dente, né? Madureza de verdade. E aí, é complicado. Precisa de materiais específicos pra fazer, né? Não é que aquele motorzinho que a gente acaba usando... Sabe o motorzinho que faz um barulho... Aquele barulho que chega a dar um negócio, né, gente? Aquele barulho. Então, pra você fazer a lente de contato, você precisa ter um motor elétrico, que é um outro tipo de motor. Então, assim, são várias etapas pra gente conseguir um êxito bacana, sabe? E realmente preservar o esmalte do teu dente. Mas é uma coisa que tem que ser bem pensada, né? Muito bem. Ela é definitiva, porque eu já vi algumas fotos de famosos em que caiu a lente e o dente, ele reduz o tamanho dele significativamente pra colocar a lente, né? Então, aí que tá o grande lance. Tem profissionais e profissionais. Entende? Tem que fazer parecerem os dentinhos de tubarão, né? É, quadradinho, assim... Então, tem profissionais e profissionais. O dente, na verdade, se eu te mostrar depois, mandar uma foto pra vocês, olhar lá, você vai ver que quase a gente não mexe na estrutura do dente. A gente fica só em esmalte mesmo, sabe? Porque a cola, vamos por si falando aqui, né? Ela adere mais no esmalte. Se a gente vai depois do esmalte, tem a dentina. A dentina, ela é um material mais elástico, tá? Então, a cola não cola tão bem nela, assim. Entendeu? Ela degrada muito fácil. Então, tem que ficar numa estrutura de esmalte. Mas o cara que chega lá no consultório, por exemplo, ele vai falar assim, doutor, eu quero colocar a lente de contato. Sim. Ou quero colocar um outro, que tem ali também, né? Tem outras possibilidades, né? Que não tira tanto do dente, assim, que cola ali. A lente é a estrutura mais fina. É. Tá, eu quero colocar a lente ali. Mas aí o doutor olha e diz, não, mas você não precisa. Tem o dente saudável ali e tal e tal. Sim. Mas aí você diz, não, mas eu queria colocar. Cara, assim, tudo depende, né, Rodrigo? O que acontece? Tem indicações e indicações. A gente não vai fazer no caso que não tem necessidade, né? Até seria antiético e uma coisa, né? A gente não vai fazer uma coisa porque a gente é da área da saúde. Isso que a gente tem que preservar. Mesmo que a gente esteja na estética, esse é o lado do profissional, entendeu? Sim. A gente tem que falar não, cara. Porque eu, por exemplo... A gente tem que falar não, porque não é... Não dá pra falar sim pra tudo. Eu procurei... E tem materiais que a gente pode, às vezes, fazer. Tipo, como se pode colocar uma resina que fica muito legal, não precisa desgastar teu dente, entendeu? E dá uma estética incrível. Aí, aí, tá mais no meu formato já. Entendi. Inclusive tem bolsa, imagina. Eu imagino que deve ser. Eu acho que meu dente é muito pequeno. Entendi. Eu acho. Aí eu queria deixar ele maior, assim, sabe? Sim, mas dá pra gente fazer isso, às vezes, sem lente de contato. Porque no teu caso, às vezes, a gente faz uma plástica gengival, já vai melhorar bastante teu sorriso, entendeu? É. Agora é o momento consulta, gente. Eu tenho bastante... Eu tenho bastante engiva também. Já pensei várias vezes na plástica gengival. Sim, cara. É um procedimento muito simples de fazer e dá um resultado bem legal. E o doutor sabia que eu não tenho obturação em nenhum dente, doutor? Olha aí, ó. Parabéns. Eu gosto de contar isso aí em volta. Parabéns das pessoas. Mas, Rodrigo, aí que tá o grande lance, entendeu? E aí, depois do extracionismo, veio a tua era, cara. Que era a era de... Cara, eu tinha na faculdade, eu tinha... Eu não gosto de cárie, cara. Eu sou... O meu sonho era exterminar a cárie. Daí o cara falava assim, mas Júnior, mas você não vai ganhar dinheiro. Eu falei, não, lógico que eu vou ganhar dinheiro. Cara, porque... Porque assim, ó, não faz... Quando você é dentista, ou você é... Você quer preservar a estrutura. Porque, cara, Deus foi perfeito e maravilhoso, cara. Você entende? Aí que tá o grande lance. A gente não pode brincar de Deus. E às vezes o ser humano quer brincar, entendeu? E a estrutura dentária, cara, é perfeito. Entendeu? O meu melhor trabalho nunca vai chegar próximo do natural. Vai chegar assim... Similar, mas... Cara, a formação de Deus é perfeito. Sim. Lógico, dá pra gente melhorar? Dá pra melhorar muita coisa. Entendeu? Mas a galera se perde na curva, né? Mas o que que provoca a cárie? Cárie, na verdade, duas coisas, cara. Não escovar os dentes. O básico, né? O básico, cara. Só não escovar os dentes. Na verdade, assim, ó... Na época, não tinha fur também, tá? No abastecimento, isso ajudou bastante. Eu tenho certeza que você teve uma boa educação na escola, de escovar. Fazia flor direto? Fazia flor. E eu acredito que deve ter sido uma prevenção legal. E teus pais também devem ter... Sempre. Ó, vamos vestir porque... Cara, isso aqui é o teu maior patrimônio. Então, com certeza, foi a educação na tua casa. Ninguém gostava de fazer flor na escola, mas nós fazia. É isso aí. Nós fazia. E não tinha choro. Não tinha choro. É isso aí. Então, cara, e aí veio, né? Essa educação, né? De, tipo, dormir, cara. Dormir sem escovar os dentes é o maior crime que existe, cara. Ah, uma é não escovar os dentes. E a outra, o doce? Não é o doce, na verdade. Porque, assim... Não é o doce? Não, não é extremamente... Porque, assim, é porque... O que que acontece? Quando você não escova... Muitas vezes, às vezes, você não escova o dente por alguma coisa. E se você passa, às vezes, a unha no teu dente, vai ter, tipo, uma placa bacteriana, que a gente chama, sabe? Como se fosse uma coisa mais esbranquiçada, assim, entendeu? Aquilo lá chama placa, ok? Então, a sacarose, a bactéria ama açúcar, entendeu? Ela faz a fermentação. Cara, você tá fazendo eu lembrar a coisa do primeiro ano da faculdade, cara. Viu só? Aí, a placa bacteriana, ela precisa de açúcar, tá? Pra falar grosso modo, pra fazer a queima e ela vai provocar um ácido. E esse ácido vai correr o esmalte do dente. Por isso que a gente... O açúcar... O açúcar tá aí, o vilão, então. Tá aí, o vilão, entendeu? É legal frisar que não é só o açúcar branquinho, né? O açúcar que vai se transformar, tipo, o carboidrato que vai se transformar em açúcar. Até o, tipo, o leite, né? Porque, cara, o leite é muito açúcar, cara. É lactose, é igual frutose, né? Que tem na fruta, é um açúcar. E aí, tem aquela placa bacteriana, não escova os dentes, ok? Daí, tem aquela placazinha. Aí, a bactéria da cari adora aquilo lá, entendeu? Ela se elogia naquele negócio, entendeu? E ela vai comer aquele negócio ali, cara. E aí, você dá alimento pra ela, aí ela dá risada. Quantas vezes por dia é necessário escovar os dentes? Três vezes tá bom já? Suficientemente, cara. Três vezes por dia tá excelente, sabe? E eu falo assim, ó, cara, se você não for escovar os dentes, se for porco, escova antes de dormir. Se for porco! Na pior das hipóteses, né? Entendeu? Pelo menos antes de dormir. Antes de dormir. No mínimo. Porque acontece que a saliva nossa, ela ajuda a gente a proteger o dente, tá? Ela, a saliva, ela faz essa, como se fosse um detergente, ela limpa e tal. E à noite, a saliva diminui, né? Então, os dentes ficam desprotegidos nessa época. E aí, é a hora que a cari ama fazer isso aí. E aquela história que falavam, eu não sei se, teve uma época que falavam que, por exemplo, ah, você tá trabalhando, não tem como escovar o dente naquele momento, mas comer uma maçã ajuda a limpar. Isso é verdade ou não? É verdade, porque ela vai tirar a placa bacteriana, entende? Aquela, um negocinho branquinho lá. E ele é, como se fosse um detergente. Ele vai ali, ele vai, você vai morder, vai fazer uma abrasão, vamos supor assim, mecânica na hora que você morde, e ele vai ajudar. Ele vai ajudar assim. Olha que legal. Ele vai ajudar a gente a fazer esse tipo de coisa aí. Então, se você tá aí, não seja morco. Toma a maçã ali. Não, um dedinho, faz um dedinho aí. Né, um bochecho. Pelo menos pra dar uma protegida ali, já vai chegar. É, é. Já que tamo na parte da consulta, vamos pra duas coisas. Eu tinha uma outra pra fazer da escovação antes. Tá, eu ia falar do fio dental e do fio de dente. Então deixa eu fazer a minha antes, aí vai pra tu. Agora nós fechamos o assunto. Aqui, ó. E de manhã cedo, é legal escovar os dentes já quando acorda, ou tomar café antes e depois de escovar os dentes? Depois do café? Ó, a teoria seria melhor depois do café, tá, Rodrigo? Por quê? É, você vai... Porque tudo é meio que vira doce, né? Então se você vai comer, lá, lá, lá. Então quando você já saiu de casa, você já limpou. É igual você vai dar doce pra criança, interessante que você pega assim, ó. É, ela não... Não é que ela não possa comer doce, coisa de sentido, mas as nitrossolistas vão falar que não, mas... É difícil falar não pra uma criança comer doce. Mas se ela for comer doce, escolha um horário que logo em seguida ela vai escovar os dentes. É igual o café da manhã. Pode tomar o café da manhã, entendeu? E depois escovar os dentes e ir pra trabalho e tal. Mas tem algum problema escovar logo que acordou e depois escovar de novo? Não, não tem. Não, não, porque você não vai formar. É que ele pediu uma coisa mais... Se fosse ver o óbvio, né? Pensa bem. É a mesma coisa que a gente vai tomar banho, né? E se suja e depois vai... Não, então não. Se suja, daí toma banho e vai. Isso. Seria o mais correto. Seria o mais correto. Seria o mais correto. Mas não que... Porque assim, ela demora um tempo pra formar. Não é assim... Entende? Sim. A placa bateria... Ah, demora, não é? Ah, eu... Não. Demora. É um tempo pra formar essa placa. Entendeu? É mais uma questão de hábito mesmo. Hábito. Quando não tá bom ou não tá boa a escovação... Aí você falou a verdade. O hábito. O hábito salva muito as nossas vidas, né? Coisas que a gente às vezes acaba não fazendo, né? Eu ia falar, então. Posso passar água. Obrigada. Passo a ficha. Do fio dental e do palito. O palito ainda é muito comum aqui na nossa região. E eu já ouvi falar que ele é prejudicial. Sim. O atrito ali da madeira com o dente. É realmente? Na verdade, é que o palito pode ser que machuque a tua gengiva, né? Ah, é mais pela gengiva, então. Ele machuca a gengiva. E ele não faz o papel do fio dental, porque entre os dentes ali, né, Cris, a escova não consegue passar, né? Sim. A junção. Então, é ali que o fio dental entra nessa região pra tirar essa placa bateriana, tá? Porque é uma região que a escova não entra, né? E tem pessoas que tem o dente um pouco mais aberto, formas um pouco diferentes, né? E aí entra uma placa maior, né? Mas o palito, acho que foi muito tempo, cara, a gente foi cultura, né? Sim, é muito cultural aqui da região. Cultural, né? As pessoas ficam até chupando depois, né? É, mastigando o palito. Ai, Jesus. Meu Deus. O palito no canto da boca. É. É maravilhoso. Mas é por causa da gengiva. Depende, a pessoa fica tucando muita gengiva, ela faz uma retração, né? E depois que se feita uma retração, a gente não consegue mais... Muito difícil de voltar. Muito difícil. É bem complicado, cara. A gengiva, sei lá, baixar, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem pra gente voltar de novo. Tem casos que a gente não consegue. Fazer enxertinho de vau, é bem complexo. Vamos ficar longe do palito. Já fez a mesma pergunta? Amigo de sinal. Ah, tá. Eu queria saber o seguinte, pessoal, falar, coloca de pasta de dente ali pra escovar os dentes, só um grãozinho de ervilha. Já é o suficiente? Já é o suficiente? Mesmo? Mesmo, Rodrigo. Na verdade, assim, ó... Cara, todo mundo conta essa história, eu não sei se é verdade ou se é mito, tá? Mas eu vou contar aqui, porque serve pra algumas outras coisas. Na verdade, diz que estavam numa reunião, todos os dirigentes estavam na reunião conversando numa empresa de pasta de dente, né? O creme dental, o que é mais fácil. Falar, enfim. E aí, eles precisavam, cara, gerar, né? Naquele, estamos falando há um tempo atrás, como que a gente pode fazer, porque todas as pessoas querem faturar, né? Toda empresa, né? E aí, cara, diz que os caras estavam em reunião, aí o zelador falou assim, quebrando a cabeça, posso te dar uma opinião? Então, eles falam o quê? Aumenta a bitola da pasta de dente. E aí, eles deu a sacada, né? Eles, você pode ver que na propaganda faz até aqueles essa bonitinho, né? É. Né? Pra vender mais pasta de dente, né, cara? O creme dental. Essa é a sacada. Na verdade, realmente, a gente precisa de uma gota mesmo. Não precisa de um... como se fosse um grão de ervilha, tá? E por que aquilo é um detergente, é só pra realmente quem faz o abrasão, é as cerdas. Por isso que vale a pena você investir numa escova com bastante cerdas. Depois que eu comecei a utilizar uma escova, não vou falar a marca, mas assim, de cerdas macias, eu nunca mais consegui comprar escova de dente no supermercado, porque essas eu não acho... Cara, é fantástico. É fantástico, né? É porque tem cerdas, né? É a parte onde que... Ali que tá... Ali que tá o segredo da história, né? E o creme dental é mais pra gente usar o detergente mesmo, pra quebrar as moléculas da sujeira, da gordura, né? Porque eu tenho a impressão, pra mim, assim, que se não fizer aquele espumão, assim, não tá limpando, sabe? Cara, eu tinha essa impressão... É, eu tinha essa impressão com o shampoo também. Daí eu fui num salão e a Rosane me explicou que é pra fazer também o dito do grãozinho de ervilha. Ah, entendi. Na palma da mão e pra lavar o cabelo, que não precisa mais do que isso. É. Não sei, sabe? Eu tenho a impressão de tudo. Até pra lavar a louça. Se eu pego lá, ó, eu fiz cinco pontos no dedo lavando um copo outro dia. Aqui eu quebrei o copo. Mas se não for com aquela espumão que fica escondido, assim, na espuma, não tá lavando. É, eu também tinha essa impressão. Mas olha, esse grãozinho de ervilha, eu acho que é pra tudo na vida, gente. Que é pro shampoo, é pro creme dental, quem sabe é pro detergente também. Que é um pão de queijo, Bruno? É. Não, quer mesmo? Eu dou o meu aqui pra você comer. Mas tem mais ali? Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Querido dele, né? Doutor lava-louça também em casa ou não? Cara, tem uma dificuldade com lava-louça, cara. Por quê? Assim, ó, na verdade, cara, meus atributos não é muito de casa, assim. Enfim, meus pais, eles tinham um dono de padaria, cara, eles não tiveram muito tempo. E eu tive a felicidade e a infelicidade de ser criado por babá, cara. Então muita coisa eu não aprendi. Nem morando fora, que fui morar fora com 16 anos. 15 anos de idade. Sim. Então, esse tempo atrás eu morei fora do Brasil agora. Fiquei um tempo morando na Europa. Cara, eu tive que ir lavar a louça. Mas o doutor é casado? Não. Não, ainda bem, porque acontece o seguinte. Ó, o que já acontece? A mulher da gente vai levar e limpar a casa, e se você não tá ali no dia influído pra ajudar, você não sabe onde que você vai ficar. Aí você pode ir lavar a louça. Como é que é? Tu não sabe se tu fica em cima do sofá, ou se tu fica ali, tu não sabe do que fim. Né, Bruno? Não é assim que funciona? Num dia influído. Claro. E a divisão de tarefas e, tipo, colaborar. Não, mas é que eu faço a minha parte sujar. Ah, tá. Então tem uma... Entendeu? Porque a minha parte é lá fora. A minha parte é lá fora. A minha parte é com calçada, é com canil, é com carro. É lá fora. Entendeu? Aí, quando eu vou entrando, assim, tipo, não tem onde eu ficar lá dentro. Entendi. Ai, pobre, coitado. Ele não sabe o que fazer. Por que que pra você não é assim, Bruna? Porque eu ajudo a fazer. Ah, não! O que que o Bruno disse? Nem vai me ajudar. Eu compartilho tarefa, né? Compartilho tarefa. Que não é ajudar. Parabéns, Bruna. Eu vou seguir teu exemplo agora. Vamos ter que confirmar que a Fabiola se é assim mesmo. Mas e aí, doutor? Você foi pra fora do Brasil pra se especializar? Eu fui estudar, na verdade. E aí eu fiquei lá. E lá as coisas vão um pouco mais complicado, né, cara? Não é muito mais. Aonde que você foi? Eu vorei em Londres. Vorei um tempo em Londres. Londres? É. E, enfim. E aí, cara, tive que aprender. Eu não sabia nem lavar roupa, cara. Cara, eu descobri que tem... Rodrigo, tem mais botão naquele trem que qualquer carro, cara. Tem. Nome. Outro dia é beleza, cara. Aham. Aí, tá, eu achei... Sério, é verdade. Isso é verdade. Não é muito... Eu me imagino a cabelo. E aí, assim, ó. Falei assim, tá, e aí? Chegou uma hora que acabou as roupas, né, cara? Lá vai louça, tudo bem, né? A louça é um pouco mais fácil, né? Sim, ali é mais intuitivo, né? É, mais intuitivo, né? E aí, falei, cara, agora lavar roupa, cara. Lavar roupa. Eu olhei pra aquela máquina, cara. Cara, não sabia nem apertar o botão pra ligar, cara. Nada. Não, não. Mas tinha a lavanderia na casa ou era naquelas comunitárias? Não, tinha na casa. Ah, tá. E as comunitárias, eu nem quis ir. Porque eu acho que não ia rolar. Não ia dar muito certo. Não, não ia rolar muito, cara. Porque, enfim, né? E meus ingleses também não é tão, assim... Entendo, entendo. Beleza, mas aí minha amiga que tava lá, que eu tava morando na casa de um amigo nosso, que mora lá, enfim. Aí ela me ajudou. Aqui é isso, aqui é aquilo outro. Enfim, consegui, né? Esses dias agora eu cheguei em casa, vou lavar meu jaleco, tá, tá, tá. Beleza, coloquei o jaleco lá, cara. Quando eu voltei, o jaleco tava lá com um monte de água. Eu falei, meu, e aí? Daí a minha namorada falou assim, cara, aperte esse botão aqui que daí vai... Aham. Tinha ficado demônio, eu garanto. Se alguém fazer um curso de lavar roupa, me fala. Porque é complexo, cara. Mas é complexo. As pessoas acham que é simples. E as pessoas desvalorizam o trabalho em casa. Mas é isso que não é complexo. Não pode misturar cor. Tem produtos que não dá pra usar em determinados tecidos. É sem uma coisa na minha máquina que eu fico olhando pra ela que eu não consigo entender como é que ela faz. É o seguinte, eu tinha uma máquina antes que ela tinha um negocinho desse aqui que tu puxava, ela era dividida no meio, tu botava o sabão e o amaceante aqui. E o alvejante deve ter junto também. E o alvejante mais do ladinho. Mas tu empurrava aquele coisa pra dentro assim e ligava a máquina e foi. Agora a minha máquina tem no meio, sabe aquele negócio que fica no meio, girando assim? Ela tem no meio aquilo. Dividido no meio assim, sabão e amaceante aqui. O alvejante fica no lado assim. Eu digo, mas como é que a máquina sabe a hora de pegar aqui e pegar aqui naquela coisa do meio? Aquilo é muito científico. É verdade. Quem inventou aquilo ali é o mestre. Você já ouviu falar em placa da máquina, né? Não, mas ali no meio, ali do lado ali, beleza, ela joga água aqui e depois ela joga água aqui, ok? Mas e a parte do meio daí? É por isso que eu tiro o chapéu, porque inventou a máquina de lavar roupa. Cara, então, eu preciso aprender a usar a máquina de lavar roupa. Não, mas ainda assim... Cara, eu fico tenso se eu ficar sem tato em casa, cara. É o negócio... E agora minha tato engravidou, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Agora eu comprei um negócio bom lá em casa. É uma... Aqueles aspiradorzinhos de pó vassourinha, assim, sabe? Cara, ô... Aquilo lá é vida. A gente copia o do olho de mariazinha. Como é que é? Mariazinha. Mariazinha. Pega lá a mariazinha, porque... Ô, aquilo é uma mensa mesmo. É, beleza. Porque às vezes a gente num consultório, tipo, um paciente ou outro, né? Cara, e a gente passa aquele negócio. Cara, aquilo lá... Sim, é um luxo. É a única coisa que eu sei usar. Desmonta ele, vai lá no carro... Cara, aquilo lá é uma maravilha, cara. Um luxo, um luxo, um luxo. Maravilha. Isso aí eu sei usar. Você vai na casa ou você passa a mariazinha? Cara, eu não faço nenhuma nem outra. Ó, viu? Depois é eu! Depois é eu que me ajudo. Ah, então, né? Tu viu? Você viu como é que é? Não, mas é que, assim, eu tenho quem faça, né? Aí está a praticidade. A Cris é... Ela é acima. É a praticidade de trazer meus pais para morarem comigo. Aí eu chego em casa e tenho comida, eu tenho casa limpa. A única coisa que eu faço é lavar roupa, daí que eu coloco eu, separo minhas roupas e coloco, porque eu sou meio chata nesse sentido. Mas, assim, com a casa eu não me preocupo muito. Então, sou privilegiada. Porém, agora, mas já morei sozinha, já tive que me virar, já todas as pendências da vida. Mas me viram, assim, se precisar. Só agora que isso é falta de tempo mesmo. Entendi. Mas, enfim. E aqueles pano verde lá do consultório lava fora ou lava alto? Não, aqueles não tem mais, cara. Não existe mais aquilo? É tudo descartável. Você vê como é que eu estou desatualizado. É tudo descartável. Tu tem certeza que tu não tem nenhuma cárie? Porque, pelo jeito... Não tenho. Oi? Mas quanto tempo que você não vai na dentista? Cara, eu vou uma vez por ano. É pra ir uma vez por ano ou uma vez cada seis meses? Seis meses. Seis meses? Eu vou ter que ir mais rápido, então. Seis meses. Justamente por causa do... O Tartar não tem jeito. É uma outra coisa, cara. O Tartar, ele... É tenebroso, né? É tenebroso, cara. Ele... Contenção de aparelho é uma... Eles adoram, né? Nossa, eles amam. Eles são apaixonados por isso. Eu tenho aquela contenção aí embaixo, ainda. É, então, realmente, tem que visitar a gente lá. Tem que ir lá na única. Ó, já diminuiu o ponto. Eu não tenho nem uma cárie. Uma cárie. Só não vou no dentista. Não vou no dentista, mas tudo bem. Vai que eu acho. Agora, nunca tinha andado de limusine. Primeiro dia que eu andei foi ali na... Cara, é legal, né? É massa, né? E assim... Chama atenção. Bah, e era pra me ter fechado agora, mas por motivos, assim, de logística, a gente ia trazer um helicóptero. Eu vou trazer, cara. Ah, que massa. Cara, a gente vai trazer... Assim, ó. Não consegui fechar agora, tá? Porque os helicópteros que tem na nossa região são tudo particulares, tá? Não tem nenhuma empresa que... Se alguém tiver escutando, tiver, ó... Se conhecer, deixa o comentário. Deixa o comentário. Porque da limusine era uma empresa. É uma empresa, é uma empresa. E é fantástico, né? Uhum. É legal. É legal, né, cara? Tem lá o chofer, abre a porta pra você entrar. É um luxo. É legal, é legal. É apaixonante, meus negócios. Sabe o que eu lembrei daquilo lá? Não andou de limusine? Não andei. Eu fui lá fazer a live. É que tu fazia a live. Eu fui fazer a live. Mas a próxima vez que tiver a limusine, aí você vai andar. Foi eu e o Bruno, acho, aquele dia, né, Bruno? E daí eu me lembrei. Eu tava dentro da limusine, eu lembrei daqueles programas do Pânico, lembra? Ah, sim. Que eles pegavam o cara na festa, bêbado, e levavam o cara pra casa. E eu lembrei, eu dentro da minha limusine, aquelas luzes piscando lá. Eu digo, bah, é uma vida, né? É legal, cara. É bacana. A experiência é incrível, né? É. E a gente gosta disso, né? De realmente trazer... Quando eu criei a única, eu quis criar, na verdade, pra trazer experiências. Porque assim, ó, ninguém gosta de um dentista, cara. Essa é a verdade. É 99,9% das pessoas não gostam de... Vai tenso, né? Vai tenso. E a gente queria criar experiências únicas mesmo na vida das pessoas. Pra tentar quebrar, dimensificar, ficar mais próximo das pessoas, né? Pra realmente cuidar das pessoas. É isso que é o intuito. E a gente tenta fazer mecanismo que... Como a limusine, né? A limusine nada mais é do que trazer experiência pra pessoa, né? E fazer com que o dentista seja realmente o amigo, não o vilão. Uhum. Né? Vocês começaram com a única em Chapecó? O que que deu, Bruno? O microfone? Não, eu fui gravar lá e tu deita na cadeira, assim, no teto tem uma TV. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. É isso aí. É. Porque o cara vai no dentista e fica olhando pro teto, assim, né? E fica procurando uma teia de aranha, né? Que a tata nunca limpa. Ou fica olhando pra aquela luz que fica em cima de ti ali, né? Não tem, né? Faz sentido. Agora tem uma TV lá em cima. É um luxo mesmo aí. Não, cara. Imagina, você pode colocar tua série. Ah, mas tem todo um conceito, né? A clínica que foi pensado nisso. Aquela visão também do consultório, pro jardim. Cara, a única de Xancherê, cara, é meu sonho, acho que desde quando eu era formado. A clínica mesmo aqui de Xancherê, entendeu? Porque esse era um conceito que eu sempre gostei, né, cara? Porque casa, remete tranquilidade, jardim, janelas, né? A televisão daí já foi uma outra experiência que eu fui buscar, enfim. E aí, ali, realmente, cara, essa clínica... Até nós que estamos ali trabalhando, cara, se apaixonou toda vez. Claro. Porque, ó, que nem agora, o sol tá um pouco mais forte, daí entra a luminalidade no nosso... E eu sempre trabalhei, cara, como se fosse cadeia. Fechado? Fechado, sabe? A maioria dos consultórios são assim. Fechado. Então, a gente que é profissional não vê se tá chovendo, se tá sol. A gente sai, às vezes, do consultório e fala, cara, choveu. Pum, vi. Entendeu? E a gente trabalhando feliz, cara, né, gera felicidade. Sim, tu passa essa felicidade pra outra pessoa, né? Pra paciente, ou pro colega que tá ali junto. É uma loucura isso aí, cara. Passa. É um negócio muito surreal. Surreal mesmo. E assim, ó, como que as coisas, né? Ela foi pensada há muito tempo. Eu trouxe Disney pra cá, eu fui pros Estados Unidos, fiz um projeto na Disney. Tem muita coisa lá dentro, entendeu? Tem muita coisa. Pra você ter noção, no começo, era pra nem ter cadeira odontológica na primeira consulta. Entendeu? Só que eu comecei o processo e as pessoas meio que... Ficaram meio assim. Então, eu tive que colocar a cadeira. Tá? Porque realmente... Fugia muito do convencional, né? É, porque a primeira consulta era pra ser na cozinha. Ah, que massa! Sim, a cozinha foi feita e estudada pra gente ter a primeira consulta na cozinha. Só que daí as pessoas ficavam meio assim, cara. Levaram pra cozinha e falou... Mas o que que tá acontecendo aqui? É, porque daí como a gente tem um... raio-x, fotografia, coisa de sentido, entendeu? Então fazia na sala, projetava aqui e tinha esse primeiro papo. Cara, não é muito certo, não. Falar bem a verdade. A gente teve que colocar a cadeira lá na consulta. Mas vai adaptando, né? Vai passando, vai adaptando. É, foi uma adaptação. Enfim, e agora a gente tá... Lógico, tudo vai melhorando, né? É, e quem sabe a partir de agora também comece a mudar um pouquinho dessa cultura, né? Porque até é virar a chavinha de que não precisa ser... Era muita informação, né? Era muito assustador. Assim, cara, como assim? Eu vi no dentista e o cara trouxe aqui pra cozinha. Não quero ir pra cozinha? Mas é porque é um ambiente legal, não é legal? Claro que é diferente. Mas é que talvez... Porque o medo, né? Mas talvez ele vá já preparado pra ir pra cadeira rápido e sair. Justamente por causa daquela percepção. Cris, aí que tá o grande lance. Pra você ter noção, a nossa primeira consulta ela demora uma hora. Entendeu? Porque você tem que quebrar todo o que tinha vindo lá atrás. Porque se você quer um novo conceito de qualquer coisa, a gente veio pra quebrar esse paradigma, entendeu? Pra realmente desconstruir. Só que agora a gente misturou um pouquinho ainda. Tá misturado, sabe? Sim. O antigo com o moderno, assim, entendeu? Pra gente também não passar de louco. Um degrauzinho por ver. Porque senão a gente fica de louco. É. E tem uma coisa... É verdade? É, mas é. E tem uma coisa que o pessoal pensava assim, ah, vou do dentista. O dentista é doido. É um sinônimo de dor. É, verdade. Hoje em dia não existe mais isso, cara. É, tem muita coisa. Nossa, mudou demais. Sim, hoje em dia não existe mais isso. Tipo, tem? Sim. E a tecnologia tá aí pra ajudar a gente, né? Claro. Tá aí, a gente investiu em toda tecnologia. Tudo que tem de tecnologia tá lá dentro, né? Sim. Então isso ajuda bastante a gente. Eu tinha perguntado antes, começaram a única aí em Chapecó? A primeira única foi em Cascavel. Cascavel. É. Porque eu tinha uma franquia, ainda tem um pouco de segmento de franquia, né? E aí lá não conflitava com as minhas franquias aqui. Entende? Então a primeira única foi lá. Aí tive um rompimento com a minha sócia, né? E aí eu falei, cara... Por isso que eu fui pra fora do Brasil. Entende? E aí eu fui pra fora do Brasil e fiquei um tempo lá e voltei e falei... E agora? O que eu faço, né, cara? E aí eu falei, não, vou colocar meu projeto... Em prática. Em prática. Eu vou investir realmente na minha... No meu conceito, no que eu acredito na odontologia. Vou colocar tudo que eu sei durante todos esses tempos, né? Tá quase 20 anos já formado, né? E vou colocar tudo num segmento. E aí as coisas aconteceram, né? Aí eu primeira fui lá em Chapecó, né? Tipo, depois desse... Sim. Primeira foi em Cascavel, mas a segunda foi em Chapecó. E aí depois a terceira foi aqui em Xexerê. Daí já logo em seguida a gente já... Já estruturou e tal. E quando que você decidiu, assim, eu vou ser dentista? Desde criança o cara já pensava nisso? O que que te atraiu nisso? Ou foi assim, eu fui no dentista, eu li e gostei daquilo? Na verdade. Porque é porque às vezes acontece, né? Acontece, né? É, tu se inspira, né? Alguma coisa que tu viu, tu achou legal. Não, eu gostei disso, eu quero ser isso aqui. Entendi. Rodrigo, na verdade, eu morava, meus pais moravam perto de uma família de japoneses, que dentre esses japoneses, quatro deles eram dentistas. Então eu cresci brincando no consultório deles, né? E a minha percepção de gente formada, porque meus pais não eram formados, entendeu? Eu não tinha acesso, porque, cara, a gente não tinha acesso a gente formada. Essa que era a verdade. Cara, você não tinha, você não brincava com o filho, eu pelo menos a minha, eu não brincava com o filho do médico. Meus amigos eram pessoas, teoricamente, da classe C, entendeu? Pessoas, né? Trabalhadores e tal, e a única pessoa de referência que era formado era eles, entendeu? E aí o cara falou assim, ah, eu vou ser dentista também, né? Eu achava legal usar branco. Eles tinham uma vida bacana. Tinha uma vida confortável. É, mas o cara pensa nisso também quando vai seguir a profissão, né? Não, eu quero ter uma vida legal, uma vida bacana. Se a gente tivesse pensado bem, a gente não teria entrado no jornalismo, né? Nós estamos pensando muito nisso, doutor, né? Não, mas... Não, na verdade... Não, e a odontologia também não foi bem assim, porque eles viviam numa época muito diferente, tá? Muito diferente do que foi minha época de formação. Foi muito diferente, né? Hoje o mercado é muito mais acerrado, muito mais competitivo, entendeu? Mas eu não sei por que o cara olha pra alguém que é japonês, assim, já vê, parece que o cara é inteligente já, só de olhar pro cara, né? Você não tem essa percepção? É, gente... A Cris vai dizer que não tem, porque ela é do contra. Não, não, mas é que são generalizações, né? Assim, várias coisas, tipo, a gente olha... Os japonesinhos são fera, né? A maioria é dos que eu conheço também. O que que tu acha, Bruno? Mas japonês é o seguinte, cara, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Também, né? É um termo. Também. Cara, é verdade. É, por causa da cultura deles, né? Sim. A cultura deles, cara, ele é assim mesmo. Já foi pro Japão? Nunca fui, mas tem vontade. Mas deve ser legal no Japão, né? Cara, deve ser legal. Eu acho que deve ser bacana. Eu tive uma prima que morou no Japão e ela contava coisas, assim, bem bacanas de lá. Será que o sushi lá é, tipo, o feijão e arroz aqui ou não? E o que eu sei é que não tem cream cheese. Eu também acho que lá não tem. Cara, eu fico imaginando um japonês chegando aqui, cara, e levando ele pra comer comida japonesa. Eles devem ter um infai. Eu acho. Deve surtar, né? Eles falam assim, é igual o italiano comer pizza nossa, cara. É. Entendeu? O brasileiro, ele manda tudo. O brasileiro faz pizza de sorvete, cara. Imagina o italiano, cara, chegando aqui, chegando lá, ele fala assim, Por que a miséria? Isso aqui é tragar a pizza, cara. Estragar a pizza. Mas que coisa é essa? É verdade. Mas imagine, cara, eu acho que deve ser... Com certeza é diferente. Sim. Não tem sombra de dúvida. O brasileiro é... É, o brasileiro inventa coisa, né? Nossa, cara. Não inventaram já até o negocinho doce, cara. Né? Doce do... O sushi doce. É o sushi doce. É o sushi doce, cara. Imagina o japonês. Imagina o japonês vendo isso. Mas e o que é o hot? O frito? O frito. Sushi empanado. Sushi empanado é melhor. Cara, o brasileiro é... Ele tem que ser estudado realmente. Ou que nem o cachorro quente, né? O cachorro quente era um... Eu já tive a oportunidade de comer o cachorro quente americano, entendeu? Mas, desculpa, mas é muito ruim. É o M. É o nosso. Ele é o pão com a salsicha só e acabou? Acabou, cara. O nosso aqui é cheio de molho. Eu nunca provei, mas dizem que a salsicha é diferente também. Que ela tem uma qualidade melhor que a do Brasil. Não, mas... É porque, tipo, era muito... Cara, quando eu olhei aquilo lá, eu falei... Tu vai com a expectativa, hein? Não, é um negocinho muito sem graça, mano. Mas é que tu... É muito sem graça. Mas tu gostou mais do nosso ou do deles? Ah, o nosso é muito melhor, cara. É? É muito... Até a pizza, cara. Já fui pra Itália, já comi pizza na Itália, entendeu? É boa, mas as nossas eu acho melhor, cara. E desse... Gorda... E desse hot dog lá, foi nessas barraquinhas de rua ou foi... Cara, eu comi lá no Bronx mesmo. Fui pra lá e... Meu, se não comer aquele cachorro quente... Porque a gente vê todo filme, né? Sim, sim. O cara vai lá comer o cachorro quentezinho, cara. Daquele lá, né? Eu também já fui pra lá. É. Ali no meu PC, pelo Google Maps, assim, que eu não quero viajar pra lugar. Mas falando uma coisa de gordo, como é que é? Gordo. De gordo pra gordo. De gordos pra gordo. Todo mundo aqui, né? Bem fininho, bem fofinho. Opa. Como é que é quando você vai viajar? O que sentido? Comida. Porque eu adoro provar coisa diferente. Eu vou viajar, eu olho o cardápio que tem que ser diferente e eu quero provar. Porque talvez seja a única oportunidade da vida que eu... Eu tô bem louco pro prefeito de Entre Rios não me esquecer, que ele me convidou pra ir viajar lá em Entre Rios e comer bolo na cinza. Ah, mas tem o Tatu também. Tem o Tatu? É. Tatu? Não me lembro do Tatu. Foi, acho que ele falou. Não lembro. Mas enfim, vamos voltar pro doutor aqui que eu vou entrevistar dele. Mas gosta de provar coisas diferentes quando vai viajar? Falou do cachorro quente, falou da pizza, mas... Sim, eu não sou muito da comida exótica, assim, sabe? Mas eu tento provar o que é natural daquele país, né? Eu já fui pra Índia, já fui pra vários lugares, assim, diferentes. E eu confesso, cara, a comida brasileira é... Pra gente, assim, ó, é muito marcante, sabe? Sim. Tanto é que quando você vai em algum lugar, eu ia... O cara, chegava num momento que eu queria comer num restaurante brasileiro. Brasileiro. Porque você... Sente falta. Sente muita falta. A gente sente muita falta. Porque você vai pra, vamos supor, pra Inglaterra. O prato deles é peixe e batata. Fizz and chips. É um peixe num óleo com batata. Cara, gosto de nada com coisa nenhuma, entendeu? Nos Estados Unidos, você come bem, Cris. Nos Estados Unidos, você tem vários chefes, vários restaurantes renomados. E tem a parte também da parte marinha. Na época, eu fui muito pra Flórida ali, muito, ó. Mas a gente foi pra parte da Flórida. Então, tem a parte, né? É muito bom, cara. Eu fui uma vez com uns amigos meus que ele... O prazer da vida deles era em restaurantes bons, entendeu? E eu fiz uma viagem com eles. E eles já tinham reservado esses hotéis, esses restaurantes. Então, eu tive prazer de comer com chefes renomados, assim, sabe? E realmente era bom, Cris. Tipo, eram umas comidas que você olhava assim e falava, mano, isso aqui não vai ser legal. Será que vai ser bom? Será que eu coloco na boca isso? Não, porque eu nunca tive vivenciado... Não é da minha... Desculpa, não é da minha cultura isso, entendeu? A minha cultura é comer arroz, feijão e carne. Sim. Entendeu? Arroz, feijão e bife a cavalo. É, não tem um berço tão refinado, assim. Na gastronomia. Não, né? Pra gostos, assim, específicos, né? E esse meu amigo, ele tinha esses gostos. E aí, a gente foi nos lugares que era realmente caro. E era bom, de verdade, era bom. E o que que era ruim? Experiências assim que eu não repete. Cara, o que que era ruim, cara? Ó, a Índia tem muita pimenta, cara. Puta, muita pimenta. Aí, eu falava pros caras, assim, que eu não queria com pimenta. Eles falavam assim... My friends, no papers, no my friends. Eu falava assim... Ah! Que suava, cara. Meu Deus do céu. Suava, suava. Tinha um copinho de leite junto ali pra cortar o... Ah, era muita pimenta. Era muita pimenta. E aí, eles não comem carne, né? Eles não comem carne, cara. Não o paper. Tava lembrando agora, né? Tivemos um outro convidado que veio aqui e falou que também tinha muita pimenta, né? Sim. O doutor disse que não domina o inglês porque não conhece o Rodrigo. Não conhece. Meu Deus do céu. E o cara dizia que não queria mais pimenta e eu falei pra ele... Então, eu tinha que dizer no paper, no paper. Não é no paper, né? Paper é outra coisa. Já foi pra Indonésia? Eu tô com... Agora pago a passagem, só que, cara, tá fechado lá. Ah, é? Era pra ser ano passado e a pandemia não abriu ainda, não abriu. Então, se tiver o outro convidado que veio aqui, esse do paper, ele falou que o melhor lugar que ele já foi foi pra Indonésia. Cara, mas a comida da Indonésia é muito legal. Eu fui pra lá nos Estados Unidos e a gente foi num restaurante da Indonésia. Só comida, cara, é muito boa. E toda oportunidade que eu vou em algum lugar, eu como, eu vou lá comer. Eu fui pra Porto Alegre outro dia só pra comer num restaurante da Indonésia. Tinha aberto lá. É muito bom, cara. Não é ruim. É muito parecido com a comida brasileira. Ah, daí... Entendeu? Ela é boa. Ela é boa. Lógico que eu não fui lá comer na original. E alguma história dessas viagens aí que te marcaram, que foi interessante? Algum perrengue? Algum perrengue que passou? Cara, vários perrengues. Ó, uma vez eu vou contar um perrengue básico. Primeira vez que eu fui pra viajar, meus amigos moram em Londres, né? E quando você vai passar pra Londres, pra França, cara, você passa dentro de um vagão. Você coloca um carro dentro do vagão e tem o canal da mancha ali e eles passam por dentro do negócio. Então você... Então beleza. E beleza, a gente foi, né? Cara, empolgado. Meu amigo tinha um carro. E paramos lá, cara. Ele deixou o som ligado, cara. E aí acabou a bateria. Eu tive que empurrar, cara. Era um canal da mancha. Empurrando o carro. Então foi um dos perrengues que eu passei assim. E uma vez também eu fui pra... Já vou lembrar o nome da cidade aqui. Tava na Europa... Ah, é a cidade de... Já lembro. E aí, chegando nessa cidade... Como que é o nome? Lembra alguma cidade de chocolate que tem... Não é companhague? Ah, tem umas cidades que ali... Eu esqueci agora o nome. Enfim, cheguei lá, Rodrigo. E era noite, cara. E o pessoal que me esperava, não esperou. Entendeu? Aí eu peguei um taxista, cara. Que o cara quis me enrolar. Entendeu? E aí eu fiquei abandonado lá, cara. Entendeu? E aí? E fiquei abandonado lá. E aí... Nosso inglês, porcamente, né? Naquela época não tinha Google. Sabe? Foi uma das primeiras viagens que eu fiz. Entendeu? E aí, cara... Conversando com um... Conversando, né? Mimicando com um... Mimicando. Mimicando é boa. Cara, e aí... Olha como é que Deus é maravilhoso. Tinha uma mulher passeando, Rodrigo, com um gato. À noite, cara. Isso era onze... Quem passeia com um gato onze e meia da noite, cara? Um brasileiro. Não, cara. Não era. Mas era a mulher, era a dona da pensão, cara. Ah, meu Deus. Providência divina. Não, não, não. Isso é divino. Não é possível que não seja. É divino. É certo que é, cara. Porque assim, ó... Certo? A gente chegou lá, o cara passou as pernas na gente, quis cobrar um absurdo no táxi, sabe? Ele falava português, assim, num turco. Falava meio... Entendia português, né? E aí, o cara que falou, vou levar vocês, tipo, num coisa lá, é baratinho. Chegamos lá, era caro. Aí, o cara... Meu, foi... Eu tive que, teoricamente, abrir a porta do táxi, entendeu? Pra gente meio que pular fora. Entendeu? Foi... Perrengue real esse. Perrengue real. Quase assim, tipo, brigando lá, sabe? E aí, falou, ó... Não vou mais pagar isso, toda, tá? E aí, me deixa no Ibs, aí o Ibs não tinha mais vaga, entendeu? E aí, cara, a gente foi nos restaurantes que tinha aberto, perguntando onde que tinha, onde que tinha. Até que surgiu o melhor do gato. Até que o cara falou assim, olha, vai aqui, vai aqui, vai ali, que tem um negócio ali. E a mulher estava com o gato lá. E aí, apareceu e tinha achado. Foi os dois perrengues, assim, né? Mas... E acontece várias coisas, né, cara? Por você não falar bem a língua. Mas, às vezes, também, eu cheguei num lugar, não podia, o cara ainda falou, não, não pode passar, não pode passar. Eu falei, mas como não pode passar, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Até entender, cara, que tinha que pagar pra você passar na cancela, cara. E agora... Aonde que foi essa? A gente estava ali em Londres também. Em Londres também? Saindo de Londres pra ir pra França. E aí, era o final da linha ali, e o nosso cartão, naquele lugar, não passava mais, entendeu? Era uma outra área, mas, cara, a gente não sabia nada, nem sabia. Sim. Cara, perdido. Hoje em dia, o Google ajuda muito, cara. Sim. Essa viagem que eu fui agora, Rodrigo, pra você ter noção, o Google te avisa qual o metrô que vai pegar, que hora que você tem que descer da estação, o caminho que você tem que fazer a pé. Se o cara fala pra você, você fala aqui só um pouquinho pra mim. Então, assim, meu... Sim, ajuda, né? Ajuda muito, né? Demais, 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 demais. E a viagem, assim, ela te traz umas experiências diferentes, né? Que você pode aprender lá, aplica aqui, ou uma visão diferente lá, que pode trazer pra cá também. Exato. Não, eu acho que tudo, tudo é vivenciado, né? O Estados Unidos me mostrou muito a parte de organização, eles são muito organizados, tá? A Índia me mostrou muito a parte de vendas, eles são muito bons em vendas, eles são excelentes em vendas, tá? Deixa eu ver o que mais. Mas os ingleses, cara, eles são muito perseverantes, assim, sabe? Eles são, cara, eles são um batalhador e tal, organizado também, que é parte mais das coisas. Enfim, todo esse lado também, a gente vai buscando, né, cara? Sim. A gente vai pegando essa cultura, né? Eu gosto de coisas culturais. Eu me meto num lugar que ninguém quer ir, cara. Quando eu fui pra Índia, o cara falou assim, ó, vocês não podem ir no Chinichuque, o negócio que era uma feira, tá? Aí a gente olhou assim e falou assim... Vamos. É lá que a gente vai. Por que eu não posso ir, né? Cara, porque eu queria ver o negócio indiano, né? Vaca passando, toda aquela coisa que a gente vê, dentista atendendo o cara na rua, entendeu? Não aquela partida instagramável dos pontos turísticos, mas era real mesmo. É, apesar que a Índia é bem... Porque assim, olha lá, é o seguinte, cara, o carro é feito pra quantas pessoas você conseguir colocar no carro. Ah, não tem? A moto é quantas pessoas você consegue equilibrar na moto. Não tem lei, cara. O trânsito é desorganizado. Cara, é... Caótico. Cara, é incrível aquele negócio. Só ele se entende. Porque, sem brincadeira, os bois, as coisas passam na rua, sabe? E tudo ele se entende, cara. Como? Eu não sei. Porque é uma buzina só, cara. É bem estressante, sim. Pra gente que é turista, eu dava risada. Sim, sim. Tá tudo certo. Tá visitando lá, depois vai... Tá tudo certo. Foi bem legal, cara. Foi uma experiência bem legal. Já viu aquela ponte dourada que tem no Vietnã? Aquele que tem as mãos que seguram a ponte? Sim, sim, sim. Aquilo é fantástico, né? Eu queria ir pra aquele lugar lá. Cara, eu acho... Já viu? Aquela região é legal. Muito legal. É uma ponte, ela tem 150 metros de altura, eu acho, e ela tem duas mãos que seguram ela. Não, é 150 metros de comprimento, assim. E tem duas mãos que seguram ela, assim, a ponte. É fantástico aquilo. Eu vi só no Instagram. Muito legal. Eu também vi, eu vi só na internet, mas é muito legal. Mas o Vietnã é um lugar que eu também tenho vontade. Era uma das minhas rotas agora. Se eu for pra Indonésia, eu quero conhecer o Vietnã. E a Coreia do Norte? Ah, não. Daí é demais, né? Eu já vi vídeo do pessoal que vai pra lá e tem guia, né? Que acompanha o cara o tempo todo lá dentro. Imagina. Te mostram só onde querem mostrar e tal. Eu não iria num negócio desse, cara. Eu também não iria. Não, eu também não iria. Vai que eu não consigo mais sair de lá. Não faz sentido. Meu Deus. Pra mim, é. Não é um país... Eu tenho vontade de conhecer Austrália, sabe? O Japão também é um lugar que é cultura forte. Então é um negócio que, né? Sim, sim. Então, enfim, é um negócio que me chama atenção, né? A África eu já fui. Legal também a África. Tem uma experiência bem legal, assim, também. A África é bem bacana. África, qual país? África do Sul. África do Sul? Uhum. Diz que é bem legal lá. É bem legal, cara. É mais desenvolvido que o Brasil, África do Sul. Capaz? Sim, bem mais desenvolvido. Por causa dos americanos, né, cara? Eles são bem organizados. Onde que os caras colocam a mão, realmente as coisas funcionam. Legal, legal. Doutor, vai um pão de queijo aí. Daqui a pouco eu vou comer. Nós não deixamos ele parar de falar. É, sim, é. Daqui a pouco a gente pergunta e pergunta. E pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. É isso aí. Doutor, a gente vai agradecendo sua participação aqui no Pode Falar, tá? Desejamos sucesso cada vez mais lá. E deixamos as portas aí sempre abertas. Quando quiser vir trocar uma ideia, bater um papo, tá no convite. Ah, exatamente. Eu também. É o que agradeço, né, a entrevista. E às vezes um pouco da gente, né? A gente às vezes conhece só o lado profissional, não conhece o pessoal. E enfim, isso é legal para as pessoas saberem que a gente é ser humano. Humano, exatamente. Humanizar, né, a pessoa. Por trás daquele jaleco, dentro daquele jaleco, tem uma pessoa normal, né? Normal. Que age, que gosta de algumas coisas. Exatamente isso aí. E a única sempre está de portas abertas, né? Nesse projeto incrível que ela está tomando uma proporção muito legal. Assim, a gente está muito feliz também, tá? As pessoas realmente entenderam o propósito e estão realmente buscando. A gente está... Hoje o índice de pessoas que é traumatizada que a gente atende lá é muito grande. Então não era o propósito, era realmente para trazer um tratamento de qualidade, um tratamento de uma experiência, na grande verdade. A gente quer um negócio mais humanizado e a gente tem feito umas outras coisas lá dentro, que é realmente curar a trauma de pessoas que eram traumatizadas e que não iam no dentista. Olha que legal. Então eu estou muito feliz, sabe, Rodrigo, por essa missão, sabe? De a gente conseguir tratar pessoas que não... Fazia anos que queriam ir e não queriam ir porque... Medo, traumas e a única está conseguindo fazer isso, sabe? E eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Legal. É muito bacana quando a gente vê alguém que trabalha com um propósito, sabe? A gente sempre fala isso nas reuniões aqui do canal. A gente tenta fazer matérias que tenham propósito. A gente não tem muita matéria de tragédia, principalmente em vídeo. Se o doutor entra lá e vê os nossos vídeos, eles são histórias de vida, histórias de pessoas, né, Cris? A gente sempre trabalha nesse ponto. A casa mal-assombrada que eu fiz outro dia está com mais de 500 mil visualizações o vídeo. Cara, mas... Olha, o ser humano é incrível, cara. O ser humano tem uns negócios, né? Não dá para entender, né? É, cara, o ser humano é assim. É que na nossa área é muito relativa, assim. Às vezes a gente aposta, né? Porque essa matéria vai dar certo, vai ser legal, o pessoal vai gostar e tem, tipo, 10 mil visualizações. Aí, uma coisa que você não planejou muito e quer mais espontânea, tipo essa da casa, aí ela explode. É. Então... Mas é exatamente o mundo digital e na nossa vida também assim, né? É tentativo e erro, né, cara? Sim, sim. É tentativo e erro e a gente vai melhorando as coisas, né? Daqui um dia vai aparecer outra casa. Não vai, vai. Se tiver uma casa mal-assombrada aí, chamem que nós vamos lá fazer a matéria. Tem problemas. Não pode falar lá, né? Não pode falar numa casa mal-assombrada. Meu Deus do céu, cara. Imagine, cara. Mas, cortando, voltando ao assunto, tem nos Estados Unidos agora, tem um canal lá, que é a experiência das pessoas dormindo nessas casas mal-assombradas, cara. Olha ali. Você tá louco, amor. Já pensou? Quem dorme, gente? Quem dorme numa casa mal-assombrada? Eles estão... Tem isso, cara. Tem agora um mercado lá nos Estados Unidos que você pode dormir nessas casas mal-assombradas. Imagina, né? O país do Halloween, se eles iam perder essa oportunidade. Você tá louco, cara. Aqui no Brasil, você dormiria, Rodrigo? Eu? É. Depende. Aquela casa que eu fui lá até dormiria. Ou não? Depende aonde na casa também. Não sei. Sem energia elétrica. Pensa, um lugar termo, assim. Não sei se o doutor chegou a ver a matéria, mas eu vou te mandar o link. Vou te mandar o link. Aquelas camas lá, de 1920. Resumindo, fazendo assim, vou dar um spoiler. O pai do atual proprietário dessa casa faleceu lá, na casa. Depois disso, o filho, que então é o atual proprietário, desapareceu. Ele tinha 60 anos e ele desapareceu, ninguém mais viu. Ele foi lá na bodega, no caso, com o amigo dele, que era vizinho, mora 30 metros longe um do outro. Voltaram no fim da tarde e de domingo pra casa, ele foi... O vizinho viu a entrada. Cada um foi pra sua casa e pronto. No outro dia ele não apareceu, no outro dia não apareceu. No terceiro dia chamaram a polícia e tal. A polícia, a casa toda chaveada. Sim. As roupas todas lá. Que loucura. E o cara sumiu. E isso faz 20 anos, né? Faz 20 anos. 20 anos? 20 anos e ninguém nunca mais viu. E a casa continua lá, com as roupas do cara lá. Ah, vocês conseguiram entrar nessa casa? Eu entrei lá. E o que mais me intriga, ninguém disputou a casa em herança, porque o cara desapareceu há uns 20 anos e ninguém quer a casa. A terra é grande, é uma propriedade grande. E quem mantém isso aí, cara? Ninguém mantém, tá meio que abandonado. Aí tem esse cara, que é o amigo dele, que mora lá pertinho. Ah, eu quero esse amigo dele aí. Continua lá. Cara, que loucura isso aí. É uma loucura. E eu não dormiria nessa casa. Obrigada. Acho que não. Mas é legal, é pra você ver. É legal, é legal. Muito bem, finalizamos assim? Você que é o diretor, tudo certo? Podemos encerrar, Bruno? Agradecemos o café do mestre. Obrigado pela chique que eu tô brincando. Pelo café, pelo pão de queijo que o doutor vai comer agora. Não deixamos ele falar, né? Na entrevista. Acompanhe no Spotify e no Deezer também. Caso você vai fazer uma viagem aí pra Cancun, você pode acompanhar no Spotify e vai ouvindo os nossos podcasts aí. Valeu, gente. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.